A vida normal, se prepare em Darwin's Game ao começo do festival Eu vou liderar e ser inteligente, pensar e derrotar todos meus oponentes Preso em um jogo, não sou o mesmo de antes Darwin's Game, meu nome é Kanami Eu vou liderar e ser inteligente, pensar e derrotar todos meus oponentes Preso em um jogo, não sou o mesmo de antes Darwin's Game, meu nome é Kanami